Em vez de ensinar a posição, eu vou mostrar um conceito aqui que eu estou ouvindo que a galera está errando. Então eu vou mostrar um detalhinho, porque na verdade a posição é sempre um exemplo do conceito, né? Você tem esgrima e em várias posições você mostra como que a esgrima atua naquela situação. Então é mais ou menos isso aí. Então esgrima é muito importante. Então toda vez que eu for vencer a esgrima, que eu for brigar pela esgrima, o ideal não é que eu brigue com a minha mão. Porque toda vez que eu brinco com a minha mão, eu abro meu cotovelo e fica uma guerra, tá vendo? Então toda vez que eu for ganhar esgrima, é melhor que eu ganhe esgrima com o cotovelo. Tá entendendo? Porque o cara vai avançar o peso, e se o meu cotovelo passar lá, ó, 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 ó minha mão, ó. Tá vendo? Aí qualquer totózinho meu pra frente, ó, joga ele pra frente. Então, eu tenho que me posicionar de uma forma a que na hora que ele passe um pouquinho aqui do meu cotovelo aqui, ó, agora é a hora de ganhar esgrima. Porque se eu for fazer isso aqui, ó, ele pode ganhar, ou se eu for tentar colocar a mão e ele adiantar aqui o corpo aqui, ó, já não consigo entrar com a mão mais, ó. Tá vendo? Aí eu sou obrigado a tirar minha mão, fazer alguma outra coisa e ele vai ganhando esgrima, vai melhorando na posição. Então, evita ganhar esgrima com a mão, comece a ficar com o cotovelo próximo do corpo, tá vendo? Entendido? É como se fosse uma dor de barriga, né? Se eu tivesse colocado na mão do estômago, entendeu? E o cotovelo sempre assim, eu nunca marco o braço dele, como é o cotovelo aberto, se ele colar o joelho aqui, ó, não vai ser fazendo isso aqui, ó, que vai me ajudar a tirar a perna dele daí. Vai ser meu cotovelo entrar, ó, depois eu tirar ele do meu cotovelo. Isso pra vocês começarem a não ficar preso na posição. Vocês não ficarem presos. Por exemplo, meia guarda profunda. Entrar na meia guarda profunda lá. Presta atenção aqui pra vocês verem. Se eu, eu quero colocar minha mão aqui, ó, porque uma das posições é essa entrada de mão aqui, ó. Se eu tentei entrar com a minha mão, ó, aí. Você tá vendo que o ângulo que você deu pra ele ganhar esgrima foi bom, ó. Ele ficou na vantagem. Então, se eu quero entrar com essa mão aqui, não é com a mão que eu entro. Eu colo meu cotovelo, ganha esgrima aí. Não tem como ele ganhar mais, ó. Tá vendo? Aí eu jogo ele pra lá, ó, aí minha mão entra, ó. Sem eu precisar passar esse sufoco de tomar esgrima, entendeu? Então, eu quero fazer as coisas, eu tenho que fazer de forma a que eu não deixe que o cara crie esses ganchos em mim. Porque se você for notar a esgrima, ele criou um gancho aí que ele pode tacar o pé em cima de mim, que não tem problema. Eu não consigo nem fundar mais pra debaixo dele e nem se eu correr pro lá de fora aqui, aí eu tô esgrimado. Então, antes de começar a fazer qualquer esgrima, feche o seu cotovelo. É o braço de dinossauro que o pessoal faz, o braço de dinossauro. E aí, se eu lhe lanço o peso, ó, a mão já tá lá, ó, pra entrar, ó. Tá vendo? Aí tem uns que perguntam, ah, mestre, mas tem uns caras bons de ganhar esgrima. Ele foi lá e ganhou esgrima. Tá bom. Então, você tomou uma esgrimada, você tem que saber o que você vai fazer. Entendeu? Tem um ditado muito interessante que diz que se a montanha não vai a Maomé, Maomé tem que ir até a montanha. Então, toda vez que ele ganha esgrima, ele faz algo que não é bom pra mim, que é isolar meu braço do meu corpo. E eu não consigo puxar mais o meu braço, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que direcionar o meu corpo, ó, em direção ao meu braço. E é o corpo todo. Eu de barriga pra cima aqui, eu tiver esgrima, mas como é que eu vou puxar minha mão lá? Não tem jeito. Então, o meu corpo, ó, balança todo, ó, em direção. Fui pra lá, fui pra cá, joguei, ó. Aí a esgrima sai, ó. Tá vendo? Se a esgrima estiver aqui, eu tenho a oportunidade de segurar o braço dele, tirar meu braço, segurar por aqui, tirar meu braço. Esse braço tá me ajudando, o anjo, o meu corpo todo virou pra lá, ó. Entendeu? Eu fui em direção ao meu braço, não tinha como puxar mais ele, mas o meu corpo tinha como ir pra ele. Tem que tirar, não, tá vendo pra porra. Exato. Ele tem que botar o equilíbrio. Você entendeu? E outra, eu, mesmo que ele conseguisse ficar, Quanto mais eu entro pro lado do braço, ó, mais eu facilito essa mão me ajudar, ó. Tá vendo? Aí eu colei de novo. Agora, olha só pra você ver, olha aqui, ó, 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 a mão entrando, ó, como é que tem um buraco aqui, ó. Aí é só eu jogar o um pra frente, entrei com o braço, ó. Não tem mais esgrima pra ele. Se ele voltar pra lá de novo, ele já volta sem ter condição nenhuma de ganhar esgrima. Pra que? Pra você não ficar passando esse sufoco. Porque se você entra aqui na minha invertida e toma essa esgrima, como quando você entra é um sufoco danado? Tem gente até consegue segurar aqui, ó, e trave, vai tentando entrar, beleza. Entendeu? Mas você não tem necessidade de fazer essa força toda. Ele ganhou esgrima, eu às vezes seguro aqui pra não deixar ele levantando meu braço, ó. Tá vendo? Aí eu vou e viro, ó, todo, ó. E eu, ó, só. Aí eu já volto com a mão lá, exatamente pra não dar esse mole pra ele, pra não ficar tomando esgrimada. Porque tomar esgrimada, cara, é a pior coisa. Você dá uma vantagem pro cara. Não é que você não possa sair dela, ou até fazer algum ataque nela, mas é muito mais difícil. É sempre melhor você se mover sem ter tomado a esgrima. Então é muito importante, esses pequenos detalhinhos, entra sempre com o cotovelo primeiro, entendeu? Sempre com o cotovelo primeiro. Se eu tô na meia guarda aqui, assim, ó, tá vendo? Não vai ser aquele lá, eu vou ganhar aqui com a mão, que na hora que eu abro lá pra ganhar, ele vai ganhar, ué. Tá vendo? Então o que que eu faço? Eu deixo meu cotovelo na minha perna, ó. Colado, já deixo lá. Se ele jogar o peso, ele passa, ó. E eu ganho esgrima dele, ó. Tá vendo? Qualquer coisa, ó, esgrimadinho aqui, ó. Cotovelinho apontado pra ele, ó. Sempre de lado. Nunca dando esse mole pra ele ganhar, é. Pra eu ganhar esse, ele dizia que já era. Pode até ser que você saia. Mas você vai ter que fazer uma força, ficar na posição de confortável. Mantenha o cotovelo. Se o peso dele cair em cima de você, você vai manipular o peso dele, ó. E vai começar a cair nas posições boas pra você. Entendeu? Esgrimado. Com a esgrima alta. Podendo se pendurar no cara. Deu pra vocês pegarem isso aí? Hoje? Demorou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.